Salve pessoal, amigas e amigos ligados e conectados no canal A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Hoje, quinta-feira, é o dia do TBT, é o dia do nosso quadro de maior audiência. É o dia de a gente reviver fatos marcantes, personagens históricas do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Já vai deixando seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações de conteúdo diário, também participe do Clube de Membros, é muito importante, por quê? Porque se você for do Clube de Membros, inscrito no canal, com ativação da sua notificação, você vai ver esse vídeo primeiro que qualquer um. Então é um privilégio para quem é inscrito aqui no A Mil Por Hora com Rodrigo Matar. Bom, a personagem dessa quinta-feira completou 50 anos de sua morte, no dia 22 de março, ou seja, tem praticamente uma semana que completou-se meio século do desaparecimento precoce desse piloto que foi uma personagem de muita relevância do automobilismo. principalmente porque ele desfez, com sua competência e talento, diversos epítetos que não diziam nada a respeito dele. Primeiro porque ele não era herdeiro de coisa nenhuma, há que se diga isso. Segundo que ele não era playboy, era um grande piloto sim, teve uma reputação construída em pouquíssimo tempo e acabou desaparecendo num teste de pneus da Gudia em Kayalami, na África do Sul. Eu falo exatamente de Peter Jeffrey Revson, que teve inclusive um documentário veiculado pela ABC, que inclusive vai servir, algumas das imagens vão servir muito para esse vídeo, vocês vão ver várias das imagens desse documentário que se chama Revson America's Grand Prix Superstar, ou seja, o superstar de grande prêmio da América do Norte, porque os Estados Unidos passaram um longo período sem ver um piloto daquele país, campeão mundial de Fórmula 1, se não me engano, foram apenas dois pilotos dos Estados Unidos, campeões mundiais de Fórmula 1, o Phil Hill e o Mario Andretti, o Phil em 61 pela Ferrari, Mario em 78 pela Lotus. Então o Peter Revson, guardadas aquelas tentativas de Indy 500, que foram de 50 a 60 provas do campeonato mundial de Fórmula 1 e foram participações isoladas de pilotos ianquis, exceto algum ou outro piloto dos Estados Unidos depois, em 1964, com 25 anos de idade, portanto, o Peter Revson foi tentar o desafio da Fórmula 1, primeiro com a equipe de Ray Parnell, que era uma equipe cliente da Lotus, e depois com o piloto privado. Mas as suas atuações foram abaixo da crítica, num ano em que não só ele esteve estreando na Fórmula 1, como também Mike DeBike, Mike Helo, chegou a ser, inclusive, companheiro de equipe do Peter Revson, tanto quanto o Chris Amon, que era um jovem neozelandês de 20, 21 anos, quer dizer, três pilotos com histórias completamente diferentes, tentando a sorte dentro do automobilismo internacional. Peter Revson, com a reputação de ter sido sobrinho do fundador da Revlon. Inclusive, ele não era Revlon, não há que se dizer isso. O sobrenome de Revson era o Revson mesmo, Peter Jeffrey Revson. O negócio de Revlon é piada, esqueçam. Inclusive, muita gente caiu nesse conto, inclusive eu, durante um tempo, mas depois, claro, desfeita a situação, a gente entende que o Peter Revson não tinha nenhuma ligação, a não ser o fato de ser sobrinho de um dos fundadores da indústria, lendária indústria de cosméticos. Mack Halewood era um piloto das duas rodas, e depois ainda o seria por um longo período, até depois emigrar para o automobilismo, definitivamente, em 71, com a surtis. E o Chris Amon já era aquele piloto azarado que a gente conheceu a vida inteira. Então, foi uma temporada de exceção para o Revson. Foram apenas pouquíssimas provas, se a gente for olhar aqui no prontuário dele, que foi também um prontuário muito curto de corridas na Fórmula 1, ele teve quatro participações na temporada de 64, sendo que o melhor resultado dele foi um 13º lugar no GP da Itália e Monza. Então, não foi uma campanha digna do piloto estadunidense, e aí depois ele ficaria um longo período sem correr de Fórmula 1, e iria para os protótipos Canaan, McLaren, e uma corrida seria decisiva para que ele revelasse o seu real talento. Às 12 horas de Cibern, de 1970, onde ele correu com um Porsche 908 barra 2, e praticamente carregou nas costas o ator Steve McQueen. E muita gente estava incomodada com aquele hype em torno do Steve McQueen, inclusive o Mário Andretti, que pediu para o Peter Chet e para o Mauro Forgueri para ser alocado num carro de uma outra dupla, se não me engano, de Inácio Junti e Nino Vacarella, já que o carro dele tinha quebrado. Então, o Mário, possesso com aquela situação de que o louco todo, o circuito de Cibern, só falava do McQueen, só falava do McQueen, só falava do McQueen, o Mário foi lá e arregaçou e ganhou do Revson e do Steve McQueen. O McQueen se recuperava de um acidente de moto, tinha quebrado uma perna. Quem andou muito naquele Porsche foi o Peter Revson. E aí, claro, a reputação dele foi subindo, subindo, subindo. Ele já era um piloto que corria, eventualmente, também de Indy 500, de Usaki. E em 71, ele ganhou o Campeonato da Canaã, com uma temporada praticamente perfeita. Foi um ano espetacular do Peter Revson. E ele retorna à Fórmula 1 em 71 com a Tihel, que eventualmente punha um terceiro carro, vez ou outra em provas do Campeonato Mundial, e deu um modelo 001 para o Peter Revson fazer a sua estreia. Ele largou em 19 e teve problemas de embreagem. Em 72, o Ted Maier, enfim, coloca o Peter Revson para ser piloto titular da Fórmula 1. Mas, logicamente, por força de compromissos com o Usaki e com o Canaã, o Peter Revson deixou de participar da temporada completa. Em seu lugar, andou o Brian Redman, em algumas das corridas. E aí, o Revson faz pódio em Kyalami, também em Brands Hatch, na Grã-Bretanha, em Zeltweg, na Áustria, e a primeira pole position em Mossport, no Canadá, na corrida que marcou o melhor resultado da carreira dele até então, segundo lugar. E ele também largaria na primeira fila em Glenn, na última etapa do campeonato. Depois, em 73, ele permaneceu como piloto titular. A McLaren faria o M23, mas ele só estreou com o carro, em Barcelona, na Espanha, com o quarto lugar, e com o M19C, na última corrida dele com esse carro, que era um projeto do Robin Herd, inclusive, o nosso bravo Peter Revson chegou na segunda posição. Depois foi quinto em Mônaco, sétimo em Understorp, na prova, na primeira vitória do Danny Rumi com o M23, e aí veio o grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone. E naquela corrida em que o George Schechter fez aquela carambolada toda, aquela cagada monumental da primeira largada, reduzindo o grid praticamente a metade, e choveu, o Peter Revson mostrou uma insuspeitabilidade no molhado, o Stuart rodou, o Emerson teve problemas, e o rival do Peter Revson para ganhar aquela prova foi nada menos que o Rony Peterson. E o Revson superou o Rony Peterson em condições adversas, ou seja, mostrou que tinha qualidades. E conquistou, assim, a sua primeira vitória na Fórmula 1. E foi crescendo no campeonato. Chegou em quarto lugar no grande prêmio da Holanda, foi terceiro no GP da Itália, largando da primeira fila, e depois viria a segunda vitória do Peter, num confuso grande prêmio do Canadá, onde pela primeira vez na história a Fórmula 1 se valeu do uso de um safety car, colocou um Porsche 914 como safety car, na frente do Uzo Malboro, do Holden Gunley, o que foi um erro, e muita gente fala que aquela vitória foi do Emerson e não do Peter Revson. Tanto que é o Emerson que vai para o pódio, hasteia uma bandeira brasileira, e quando o hino começa a ser executado, alguém fala, abaixa essa bandeira, não foi você quem venceu, foi Peter Revson que tinha sido o segundo colocado, se não me engano o terceiro, foi Jack Oliver com a Shadow. Então, trocou-se de posição, claro, tocou-se o Star Spangled Banner em homenagem a Peter Revson, e assim ele venceu a sua segunda prova do campeonato de forma bastante controversa, encerrando a temporada de 73 com a quinta posição do triste GP dos Estados Unidos, marcado pela morte de François Severe. Foram dois anos de McLaren, um completo e outro incompleto, em que o Revson foi quinto colocado no Campeonato Mundial de Pilotos na Fórmula 1. Ou seja, ele em 28 participações tinha feito duas vitórias, pole positions, vários pódios, e certamente era um piloto a ser levado em conta para o Campeonato de 74, mesmo quando ele decide assinar com a Wap Shadow. O Wap Shadow, uma equipe que estreara no ano anterior, que tinha reputação de esporte protótipos canã, o Revson correrá contra o protótipo Shadow na série canadense-americana de protótipos, um deles foi guiado por José Carlos Patti, em 1972, é bom lembrar, Jack Oliver era um co-dirigente e foi ele, antigo piloto da Sheba, quem levou o Peter Revson para a equipe, para formar a dupla com o francês Jean-Pierre Jarrier, campeão europeu de Fórmula 2 em 1973. E o Revson, primeiro piloto, mais experiente, já mais ambientado, a categoria teve direito ao DN3 primeiro, que o Jean-Pierre Jarrier. E as posições de classificação do Revson em treinos davam uma medida do que ele poderia ter feito no campeonato, porque ele larga da segunda fila no grande prêmio da Argentina e da terceira no Brasil. O último evento que o Revson participa é a prova extra-campeonato Race of Champions em Brands Hatch, disputada sob chuva que o Jack X ganhou com a Lotus. Foi, inclusive, a única vitória do piloto belga pela equipe de Colin Chapa. E o Peter Revson foi escalado pela equipe para estar junto com alguns outros pilotos para os testes de aclimatação dos pneus Godia para o circuito de Kayalami, visando a prova da África do Sul. Vale lembrar que era um momento em que o automobilismo como um todo vivia uma crise muito grande baseada automobilismo era vítima da guerra do Yom Kippur que tinha explodido em setembro de 73 e estava recrudescendo no início do ano de 74 e a crise do petróleo era tão grande que as provas de endurance foram reduzidas e, para vocês terem uma ideia, 24 horas de Daytona e 12 horas de Sibling foram canceladas. Então, na própria terra do Peter Revson, o automobilismo estava sofrendo com a crise energética. E, claro, que a Fórmula 1 às vésperas do GP da África do Sul também passava por esse problema. E aí, Rev, que era o apelido do Peter, foi escalado para o teste de pneus da Goodyear em Kaelami na África do Sul e estava no seu trabalho de test driver no dia 22 de março de 74 há pouco mais de 50 anos quando aí a suspensão do DN3 cedeu. E Peter Revson encontrou uma barreira e bateu nela. Logicamente que houve incêndio, o piloto, claro, não foi queimado substancialmente, apenas de forma parcial, mas Revson foi retirado dos destroços já praticamente sem vida e morreria naquele mesmo dia, praticamente morte instantânea do piloto que tinha apenas 35 anos de idade. Um detalhe que o documentário America's Grand Prix Superstar traz é que Peter Revson estava na mira de Roger Penske para ser o test driver e desenvolvedor do Penske PC1 Cosworth que estrearia naquele ano de 74 com vistas ao Campeonato Mundial de 75. Tanto que Mark Donor Hill que tinha ganho o Campeonato da Cana de 73 e pretendia se aposentar no esporte já estava perto dos 37, 38 anos de idade, o Captain Ice acaba demovido da aposentadoria por Roger Penske. Estreia com o Penske PC1 no Canadá em Mosport e exatos 500 dias depois da morte do Peter Revson quem parte é Donor Hill após um acidente causado por um furo de pneu no Warbap do Grande Prêmio da Áustria em Zeltweck em agosto de 1975. E assim a América ficaria por mais um longo período sem ter um piloto campeão mundial e passou-se 17 anos de Phil Hill até Mário Andretti finalmente se tornar o segundo piloto dos States a ser campeão do mundo e desde então passados 45 anos mas nenhum outro piloto dos Estados Unidos conseguiu ser campeão e por outra nenhum outro piloto teve tanto sucesso quanto o Mário Andretti e talvez também não tenha sido tão bom quanto o Peter Eveson Mark Donor Hill ou Phil Hill ou mesmo o Dan Gurney que também esteve nesse período de 61 a 78 também demonstrou suas habilidades não só como piloto como também como construtor fora outros nomes que também a memória já me trai mas então o Peter Eveson amigas e amigos ficou marcado por ser mais uma vítima dos múltiplos inúmeros acidentes que mostravam a falta de segurança não só dos carros como também das pistas da Fórmula 1 de antanho e aí a gente não conseguiu ver se Peter Eveson tinha aquele potencial mesmo que ele demonstrara na Indy 500 na Canan e em provas esparsas na Fórmula 1 foram 30 corridas apenas que ele disputou de forma oficial apenas 30 muito pouco para um piloto que venceu duas vezes teve 8 pódios uma pole position 10 abandonos e somou 61 pontos na carreira essa foi a trajetória curta mas saudosa de Peter Jeffrey Eveson a quem homenageamos neste TVT nesta quinta-feira por ocasião dos 50 anos do meio século do seu desaparecimento Fabio Purara volta na próxima quinta-feira com mais uma recordação mais um fato marcante da história do automobilismo mundial a gente se vê tchau